Não puedo mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Não puedo mais, viver sem ti, volta logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Que saudade, amor, estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não puedo mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Não puedo mais, viver sem ti, volta logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Que saudade, amor, volta logo pro hemisfério sul do mundo Ficar sem você, me mostrou o quanto é bom pensarmos juntos Sonhos tão lindos é ter você aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não puedo mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Não puedo mais, viver sem ti, volta logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Não puedo mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Não puedo mais, viver sem ti, volta logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Não puedo mais, meu coração, tá doendo aqui na solidão Não puedo mais, viver sem ti, volta logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Marcelo Barone, volume 6 Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você queiriu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Ficou saudades, tô sabendo, vai correr pro meu portão Correu, correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, tomou, você sabe magoar Você já sabe que um dia você queiriu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Ficou saudades, tô sabendo, vai correr pro meu portão Portão do Arrocha Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você queiriu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Ficou saudades, tô sabendo, vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, tomou, você sabe magoar Você já sabe que um dia você queiriu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Ficou saudades, tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso ou mulherão Pinto saudade, estou sabendo, vai correr pro meu portão Eu nunca tinha visto um amor assim, tão puro e verdadeiro, sem previsão de fim E quando tá mais perto, mais perto quer ficar, e um minuto longe da vontade de chorar Chegou na hora certa, conquistou meu coração, eu já não aguentava viver só desilusão Você me abraçou, fez carinho e me acolheu, eu deito no seu colo, seu amor é meu Fez uma tatuagem no meu coração, nem as marcas do tempo conseguiram apagar Você me fez feliz e me olhando, você diz Ai como eu te amo, ai como eu te quero, a gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, nosso amor é lindo, lindo como o mar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, a gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, nosso amor é lindo, lindo como o mar Eu nunca tinha visto um amor assim, tão puro e verdadeiro, sem previsão de fim E quando tá mais perto, mais perto quer ficar, e um minuto longe da vontade de chorar Chegou na hora certa, conquistou meu coração, eu já não aguentava viver só desilusão Você me abraçou, fez carinho e me acolheu, eu deito no seu colo, seu amor é meu Fez uma tatuagem no meu coração, nem as marcas do tempo conseguiram apagar Você me fez feliz e me olhando, você diz Ai como eu te amo, ai como eu te quero, a gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, nosso amor é lindo, lindo como o mar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, a gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, nosso amor é lindo, lindo como o mar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, a gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero, nosso amor é lindo, lindo como o mar Marcelo Arroyo, volume 6 Portal do Arrocha, ponto com ponto BR O site oficial do Arrocha Naquela noite passada, eu sonhei com você Guardado em meus pensamentos, não consegui te esquecer Foi bom amor, te quero outra vez Naquela das cinco estrelas, a nossa primeira vez Sonhei naquele momento, em ser feliz com você Mas todo seu sentimento, não foi legal, deu pra ver Sofre amor, mas sei que vou superar Você está nos meus planos, e pra sempre vou te amar Me leve amor pro hotel Califórnia Só mais uma vez Me leve amor pro hotel Califórnia Naquele que eu te amei Só aquele que eu te amei Naquela noite passada, eu sonhei com você Guardado em meus pensamentos, não consegui te esquecer Foi bom amor, te quero outra vez Me leve amor pro hotel Califórnia Só mais uma vez Só mais uma vez Me leve amor pro hotel Califórnia Naquele que eu te amei Naquele que eu te amei ımı naquele que eu te amei Amor pro teu Califórnia Só mais uma vez Só mais uma vez Me leve amor pro teu Califórnia Naquele que eu te amei Naquele que eu te amei Naquele que eu te amei Marcelo Marrone, volume 6 Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prenda ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passo o dia, passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sabe sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu O jeito perigoso de me conquistar O jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passo o dia, passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sabe sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passo o dia, passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sabe sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passo o dia, passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sabe sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passo o dia, passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sabe sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Seu corpo lindo me faz viajar No azul do céu ou nas águas do mar Quando eu te vejo é puro desejo É você que eu quero tanto Até o infinito é pequeno pra nós De longe eu escuto o som da sua voz Tudo que eu quero é te dar o amor Que eu tenho no meu coração Daí a noite eu fico tão só Você não atende, eu fico na pior O tempo para e sem você não tem graça O coração parou Eu quero ter o seu amor Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo, te quero Eu quero ter o seu amor Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo, te quero Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Seu corpo lindo me faz viajar No azul do céu ou nas águas do mar Quando eu te vejo é puro desejo É você que eu quero tanto Até o infinito é pequeno pra nós De longe eu escuto o som da sua voz Tudo que eu quero é te dar o amor Que eu tenho no meu coração Cai a noite, eu estou tão só Você não atende, eu fico na pior O tempo para e sem você não tem graça O coração parou Eu quero ter o seu amor Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo, te quero Eu quero ter o seu amor Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo, te quero Eu quero ter o seu amor Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo, te quero E eu quero ter o seu amor Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo, te quero Marcelo Marroia, volume 6 Portal do Arrocha Por que você me trata mal? Se até cachorro gosta de carinho Não quero ser seu animal Mas faço tudo pra não ficar sozinho Por que você me trata assim? Indiferente, feito um zero à esquerda Você só fala que gosta de mim Depois acaba revirando a mesa Mesmo que você não queira Acertar essa paixão Sou dentro do seu coração Mesmo que você não queira Posso até rolar no chão Feito um animal lambendo a sua mão Pirei cachorro de madame Pode rir de mim Pode falar o que quiser Que eu não tô nem aí Parece até brincadeira Me põe na coleira Porque você me maltrata Não sou vira-lata Tenho ver de mim Mesmo que você não queira Aceitar essa paixão Aceitar essa paixão Estou dentro do seu coração Estou dentro do seu coração Mesmo que você não queira Posso até rolar no chão Feito um animal lambendo a sua mão Pirei cachorro de madame Pirei cachorro de madame Pode rir de mim Pode falar o que quiser Que eu não tô nem aí Porque você me maltrata Não sou vira-lata Tenho um pedigree Tenho um pedigree Pirei cachorro de madame Pode rir de mim Pode falar o que quiser Que eu não tô nem aí Parece até brincadeira Me põe na coleira Se o dia de mim Pirei cachorro de madame Pode rir de mim Pode falar o que quiser Que eu não tô nem aí Porque você me maltrata Não sou vira-lata Tenho um pedigree Marcelo Arroni Volumes 10 Ei, você Do outro lado do rádio Escute esta canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções Pequenas festas Que acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagar-se o que não se acende mais Do outro lado do rádio Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Ei, você Do outro lado do rádio Escute esta canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções Pequenas festas Que acontecem no silêncio Às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagar-se o que não se acende mais Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando um desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagar-se o que não se acende mais Do outro lado do rádio Portão do Arrocha Portão do Arrocha Marcelo Lagone, volume 6 Sempre procurando um jeito de te conquistar Mas sei que amor, dinheiro não pode comprar Melhor de mim, a ti eu dei Mas não foi bem, o que pensei O que sempre quis, você tem Tudo o que pediu, você tem Tudo o que sonhou, conseguiu De mim Toda vez que te abraço, passo a entender Não sinto mais o calor que vinha de você E eu sei Ninguém Fez o que eu fiz Foi só Pra ver Você Feliz O que sempre quis, você tem Tudo o que pediu, você tem Tudo o que sonhou, conseguiu De mim Toda vez que te abraço, passo a entender Não sinto mais o calor que vinha de você Eu sei E eu sei Ninguém Fez o que eu fiz Foi só Pra ver Você Feliz O que sempre quis, você tem Tudo o que pediu, você tem Tudo o que sonhou, conseguiu De mim O que sempre quis, você tem Tudo o que pediu, você tem Tudo o que sonhou, conseguiu De mim O que sempre quis, você tem Tudo o que pediu, você tem Tudo o que sonhou, conseguiu De mim Marcelo Marrone Volume 6 Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Vai Transpassado De dor Porque sei que meu amor Nunca mais Quer me Amar Quando chegar Em lugares Diferentes Ver alguém na minha frente Lamentando Seu amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano Que deixei minha cidade Aonde eu fiz tanta amizade Aonde tá o meu amor Deus Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosimeira e a Dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosimeira e a Dourada Dona do meu coração Portal do Arrocha .com.br O site oficial do Arrocha Quando chegar Em lugares diferentes Ver alguém em minha frente Lamentando seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano Que deixei minha cidade Aonde eu fiz tanta amizade Aonde tá o meu amor Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Deus te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosimeira e a Dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosimeira e a Dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosimeira e a Dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosimeira e a Dourada Dona do meu coração Marcelo Maroni Volume 6 Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Hotel do Arrocha Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho amigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que terá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco te ver Marcelo Larrone Voluntos 6 Sempre quando chega a noite Estrelas Vêm iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela Não se esconda Pois Eu sei que vou te amar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Minha estrela Não se esconda Pois É que Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender De vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Estrela do meu coração Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não Casar com ele Pelo amor de Deus Desname Vem pra mim Marcelo Maroni Volumes 6 Ela linda no altar Toda de branco Toda de branco Entre os convidados Lá estava eu Segurei pra não chorar Lembrando quando A gente fez amor Pela primeira vez Pela primeira vez Quase morri de tristeza Quando a vi Dizendo sim Naquela hora eu senti O mundo desabando em mim O meu silêncio foi profundo Eu senti no coração Vendo por as alianças Gritei alto de paixão Não Casar com ele Eu te amo Estou aqui Pra impedir Não Casar com ele Pelo amor de Deus Desname Vem pra mim Música Música Quase morri de tristeza Quando a vi Dizendo sim Naquela hora eu senti O mundo desabando em mim Meu silêncio Meu silêncio foi profundo Eu senti No coração Vendo por as alianças Gritei alto de paixão Não Casar com ele Eu te amo Estou aqui Pra impedir Não Casar com ele Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Diz não E vem pra mim Não Casar com ele Eu te amo Estou aqui Pra impedir Não Casar com ele Casar com ele Pelo amor de Deus Desname Vem pra mim Música Marcel Marroi Volumes 6 Alguém me ligou Respeito e me falava Frases do coração Que ia me dar amor Ser minha razão Mas quem tá falando Alô Não dizia o seu nome Nem que era a garota Que eu esperei Quem tá ligando Perguntei Ela sorriu E me falou Então marcamos o encontro A noite no vazio Estaria de vestido E uma taça de vinho Me esperando Perto do balcão Então cheguei na hora certa Como combinado Esperei a noite inteira Na mesa sentado O sol chegou E ela não Feito um bobo Caí Caí no trote do amor Ali mesmo Dormi Na mesa em que a gente marcou Feito um bobo Caí Caí no trote do amor Ali mesmo Dormi Embriagada e sem valor Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Alguém me ligou restrito E me falava Frases do coração Que ia me dar amor Sem minha razão Mas quem tá falando Alô Não dizia o seu nome Nem que era a garota Que eu esperei Quem tá ligando Perguntei Ela sorriu E me falou Então Marcamos um encontro A noite Num barzinho Estaria de vestido E uma taça de vinho Me esperando Perto do balcão Então Cheguei na hora certa Como combinado Esperei a noite inteira Na mesa Sentado O sol chegou E ela não Feito um bobo Caí 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 no trote do amor Ali mesmo Dormi Na mesa que a gente Marcou Feito um bobo Caí Caí no trote do amor Ali mesmo Dormi Embriagada e sem valor Marcelo Marroi Marcelo Marroi Voluntos 6 Portal do Marrocha Eu tô na balada Largado na praça Hoje eu tô de boa Quero zoar Secado de mulher Eu não vou bobeira Se você não quer Tem quem queira Tô sozinho Mas tô bem Não preciso de ninguém Pra encher a paciência A cerveja tá gelada E a turma animada E você nessa carência Tchau, tchau, tchau Eu tô bem, cê tá mal Tchau, tchau, tchau Eu tô bem, cê tá mal Tchau, tchau, tchau Eu tô bem, cê tá mal Então tchau, tchau, tchau Eu tô bem, cê tá mal Eu tô na balada Largado na praça Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Quero zoar Tchau, 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 tchau Eu tô bem, cê tá mal Então tchau, tchau, tchau Eu tô bem, cê tá mal Tchau, 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 tchau Eu tô, 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 tchau, tchau Então tchau, tchau, tchau Eu tô, tchau, tchau Eu tô, tchau, tchau Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De com ela viajar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu assinando Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Marcelo Labone Bebê-spois Bebê-me-mio Bebê-mei lá pra ligar Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram o puteiro Gasto todo meu dinheiro E eu sou doido por mulher E volta e meia, vou parar o pé na jaca Enche a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram o puteiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher E volta e meia, vou parar o pé na jaca Enche a cara de cachaça, seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber, raparigado Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparigado Porque o mundo tá perto de acabar Portal do arrocha.com.br Absolutamente tudo sobre a rocha Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Só sei dizer que eu sou raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher Vamos beber, beber, raparigado Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparigado Porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de rapariga, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Só sei dizer que eu sou raparigueiro Só sei dizer que eu sou raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro, eu sou doido por mulher Vamos beber, beber, raparigado Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber, raparigado Porque o mundo tá perto de acabar Acaba não, bundão Beba com a moderação Marcelo Marroni, volume 6 Amigo, fim de semana Eu te convido pra uma caçada Sair dessa água fria De pescaria desanimada Fica com vara na mão O dia inteiro não tá com nada Agora o negócio é ir caçar, moleque No dia anoitada O porta-mala aberto O som ligado é na boca E quando chega as mina Nós aproxima e beija nunca Mas nós tem que ir com calma Senão acaba a munição Mas quando chegar em casa Tem que ter bala para o dragão Eu sou cachorro, au-au E não tem jeito Eu sou caçadão de gata Sou cachorro, au-au E não tem jeito Eu sou caçadão de gata Eu que só vivo na praça Sou cachorro, au-au Eu sou cachorro, uau, uau, e não tem jeito Eu sou caçadão de gata, sou cachorro pendigueiro Eu sou cachorro, uau, uau, e não tem jeito Eu sou caçadão de gata, eu que só vivo na paz Sou cachorro pendigueiro Portal do Arrocha.com.br Vamos embora, pumba, bebê, cair, levantar Vamos embora, pumba, bebê, cair, levantar Levanta, bebê, cair, levanta Cabra safado, cabra zoeira, só gosta mesmo é de mulher treiteira Quando é direita o cabra não quer, chega travado e até briga com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou E a paga agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou E a paga agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde ir Vamos embora Tumba, bebê, cair, levanta Vamos embora Tumba, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta Levanta, bebê, cair, levanta Tumba, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta